Olha, está chegando o momento beleza aqui na Lores e a Lores estava me contando que tem várias coisas diferenciadas, principalmente agora, nesse mês de março, que é o mês das mulheres. Então vai ter várias surpresas, promoções, brindes especiais para vocês. E também dia 11 agora, eles vão estar num evento muito legal, fechamento de verão, né? Fechamento de verão, Summer Shock dia 11, acontece lá no Espaço Imperial. O salão vai estar lá com o estande de beleza, para atender a mulherada que estiver no evento e vão ter outros parceiros lá também. Que interessante, vai ser um evento bem legal. Todo mundo convidado, né? Acompanha lá no Instagram, todo mundo, todo mundo convidado, convidado, porque é para todo tipo de público, grato. Que bacana, e olha, é claro que a gente não pode deixar de falar, né? Essa época do ano é uma época que a gente vai entrar em outono e aí a gente gosta de mudar, fechar um pouco a cor do cabelo, fazer um corte, porque querendo ou não o verão estraga o cabelo, né? Demais. Então a gente tem que fazer... Tem um diferencial de vocês, que eu vi uma maquininha que faz o que é... O corte bordado, a gente tem. Tira todas as pontas duplas, né? Todas não, até 50% das pontas duplas a gente consegue tirar no corte bordado. Depois eu te mando alguma coisinha para você passar para elas entenderem. Pessoal aí assistindo, olha que bacana. A gente sempre linka com cauterização. Quando a gente faz o corte bordado, a gente indica uma cauterização quente, que vale muito a pena fazer também. É um tratamento que dura aí uns três meses dentro do fio. Nossa, interessante. Então é excelente para quem quer vir dar uma recuperada do cabelo. Para recuperar do verão, né? Porque não adianta, né? É praia, piscina, é sol, poeira, tudo isso. E muita chuva, né? Tem os botox também, né? Que a gente tem. O botox ele serve para quê? Ele dá uma alinhada, ele não vai alisar o cabelo. Ele vai tirar esses frizz que fica em tempo de chuva, que levanta aqueles frizzinhos e vai hidratar. Então ele é excelente também para quem quer cuidar aí, tá sentindo que eu pego. Para quem pega no cabelo e sente meio assim, áspero, sabe? Não tem semana que a gente passa a mão e fala, nossa, como o meu cabelo tá áspero. É, verdade. Ótimas dicas. Botox, cauterização, são tratamentos assim. Que vale a pena investir. Bacana, a gente tá vendo só tanta novidade para vocês. Sim. E é claro, né? A gente toda semana vai estar voltando agora em março. Ela vai ter várias ações promocionais aí para o Dia das Mulheres. Então vale a pena conferir. Dia das Mulheres vai cair dia 8, né, Gra? Sim, mas posso falar? É o mês inteiro, né? É o mês todo. A gente faz ação o mês todo. Acompanha no Instagram, porque a gente solta lá os stories. Eu mando alguma coisa, você posta lá também no seu. Mudamos a logo. Estamos de logo nova. Mandei pelo Insta. Eu não sei se vocês chegaram a ver, mas a gente complementou, né? Que bacana. Agora é o Lores Hairstyle Belezaria. Hum, que bacana. E a gente tá com umas cores diferentes. Então, às vezes a pessoa clica lá, mas vai... Colocou o Lores Hair, já acha? Porque o Instagram eu mantive no Lores Hair para depois não se perder. Sim, claro. São só algumas coisas de comunicação visual que a gente mudou e atualizou, né? Bacana, parabéns, viu? Obrigada, Graia. Eu mando tudo para você depois. O endereço do telefone daqui. 2537-4618. O nosso WhatsApp é o 199-9201-4654. Estamos com o link de agendamento automático para você aí que mandou um oi para a gente no WhatsApp. Nem sempre eu tenho alguém aqui humano, né? Para atender o WhatsApp. Recebeu a mensagem do link? Clica, vocês já conseguem agendar. Você escolhe profissional, horário. A GraCentra faz isso. É muito prático. É prático para eles e é prático para a gente. Questão de agendamento. É rapidinho. Recebe aquela mensagem do Pix automático. Porque, infelizmente, tem pessoas que marcam e acabam não vindo. Então, a gente tá trabalhando dessa forma. E, para quem não quer marcar horário, é só chegar. A gente atende com a senhora marcada, tá? Então, fiquem à vontade para vir. Já estão até ligando aqui, agendando o horário para ficar ainda mais bonita. Estamos com novidades de serviço, que é as tranças, as Bird Box, que é umas tranças com jumbo colorido. Porque antes a gente não tinha. Acho que vale a pena falar. Essa meninada que gosta de fazer essas tranças anagô, esses jumbos coloridos, não é aplique, tá, GraCentra? Tá. Por exemplo, você consegue fazer, brincar com o cabelo sem pôr megahertz. Então, é algo que você coloca e depois tira. Ah, legal. Você põe no tom e no comprimento que você quer. Tá aí, gente. Um montão de dicas bacanas para vocês. É, que é sempre novidade. Corre lá no Insta e você vai poder conferir tudo de pertinho. Obrigada, minha linda. Obrigada. Gra, boa semana. Até a próxima. Até a próxima. Você também. Tchau, tchau.